Hoje, assim que eu cheguei na S7 Multimarca, estava conversando com o Carlos, ele falou pra mim, olha, Jane, eu não vou passar preço de carro nenhum. Eu digo, por que você não vai passar preço de carro nenhum? Agora, conta pro pessoal, Carlos. O nosso estoque, a maioria dos nossos carros, estão abaixo do preço da tabela. Por isso, você não vai passar preço? Tabela, jornal do carro, não adianta passar. Então, a pessoa dá uma olhada, vê o carro que interessa, dá uma ligadinha pra gente, a gente passa o preço, pode fazer uma cotação geral, que vai ver que os nossos preços são imbatíveis. Mas esses preços, abaixo da tabela do jornal, do carro, tanto pra carros novos e seminovos? Novos e seminovos. É, e como é que é troca com troco? O que é que você tá fazendo? Troca com troco. A gente tá com um planinho, já vem faz tempo, duas de 350 reais, 700 reais de entrada em duas vezes, a primeira pra fevereiro, a segunda pra março. Quer dizer, a pessoa vai comprar um carro novo, vai deixar o dele aqui, vai pagar os 700 em duas vezes, e ele vai... Traz o carro, eu compro dele à vista, me dá duas de 350 reais e leva o troco na hora e o carro novo. É, coisa boa, vai levar dinheiro e vai levar o carro pra casa, é assim que a gente gosta, hein? O pessoal aqui da S7 está a todo vapor pra você comprar, sim, o seu carro. Não importa que ele seja seminovo, não importa que ele seja novo, o que importa é que todo mundo compre. Isso, não importa que ele tá de carro, que ninguém fica a pé. Agora, conta aí pro pessoal que assistiu a altura e a taxa, como é que estão as taxas? Tá, acho que esse final de semana, a partir de 2,75 a nossa taxa aqui. Então não pode perder, não, façam um tour aqui na S7 Multimarcas, de domingo a domingo, direto e reto, na Avenida Nazaré, 996. Diga o telefone. 6915-7001. Diga o site pro pessoal consultar. O site, o site tem as fotos de todo o estoque, tem os planinhos que a gente faz também, é www.s7multimarcas.com.br. Quer comprar seu carro? Pode vir pra cá. Vem pra cá.